As frutas para a Messia são o tipo mais comum de Akuma no Mi dentro do mundo de One Piece e o mar diversificado também. Elas concedem aos seus usuários habilidades mais variadas, sendo mais conhecidas por permitir ao seu usuário gerar e manipular substâncias facilmente. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer as 11 Akuma no Mi do tipo para a Messia mais poderosas, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre as Paramécias mais fortes do mundo de One Piece e as 11 mais poderosas. Esse vídeo faz parte de uma playlist só falando sobre os tipos de Akuma no Mi em One Piece. A gente já falou sobre as Onas míticas e sobre as Logias, chegou a vez das Paramécias. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, calma, assista esse vídeo até o final que lá eu te relembro e você vai poder assistir. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Ito Ito No Mi O usuário dessa fruta tem o poder de gerar e controlar fios quase transparentes, finos e afiados como lâminas acopláveis a aparentemente qualquer superfície, mesmo alvos não sólidos, como as nuvens, de aparentemente qualquer parte do próprio corpo do usuário, mesmo as suas entranhas. Embora tenha sido visto principalmente saindo das palmas das mãos e das pontas dos dedos. Elas servem para muitos propósitos, como manipular os movimentos das pessoas de uma forma a lembrar como os marionetistas controlam as marionetes, conectando as cordas às suas espinhas. As cordas podem ser usadas para cortar coisas como partes do corpo e como armas. E como já mencionado, elas podem se prender a nuvens para transporte aéreo, e até criar massas de cordas compactadas e empacotadas para várias construções, como cordas utilizáveis como chicotes, balas, clones, um campo de força gigantesco semelhante a uma gaiola, ou sua defesa, uma defesa maciça de teia de aranha. Geralmente não se sabe se há um limite para o comprimento e a quantidade das cordas que podem ser produzidas. As cordas possuem uma durabilidade e resistência à tração tão enormes que pouquíssimas coisas e pessoas podem cortá-las, rasgá-las ou danificá-las. Inclusive o usuário tem um controle sobre a dureza e a resistência de cada um dos tipos que ele pode criar, para seus diversos fins diferentes. Nem mesmo vários dos meteoritos do Ixô caindo um após o outro conseguiram danificar um tipo de linha. Um tipo de linha específico criado pelo Doflamengo. No entanto é possível dominar ou se libertar do controle corporal do Parasite, como mostrado quando Luffy conseguiu fazer isso ativando o Gear Force, fazendo com que as cordas do Parasite se soltassem do seu corpo de uma forma que não deu dano nele. No anime os vários ataques do Gear Force do Luffy também foram potentes o suficiente para dispersar rapidamente os fios. Ao mesmo tempo a finura das cordas torna quase impossível vê-las a olho nu, tornando extremamente difícil evitar o seu caminho. A maioria das pessoas que não conhece o poder do Doflamengo fica completamente inconsciente de como seus corpos estão se movendo contra a sua vontade. Bissu Bissu no Mi. Como outras frutas para a messia, essa permite ao seu usuário conjurar quantidades quase que ilimitadas de material de biscoito. Ele é criado pelo usuário batendo palmas e pode ser manipulado de várias maneiras. O usuário pode moldar biscoitos em figuras humanoides que parecem e se movem de forma extremamente realista, bem como armas, principalmente esmagando seus biscoitos em migalhas finas e pó, para moldar no que ele quiser. Como demonstrado ainda por Cracker, um usuário pode até manipular as figuras humanoides de dentro e completá-las, como adicionar membros extras. Os biscoitos são ou podem ser feitos super resistentes capazes de até tancar o Luffy no Gear 2 e 3, especialmente se aprimorados com o Haki do Armamento, e eles podem servir como escudos incrivelmente resistentes. Apesar da força dos biscoitos, eles podem ser quebrados com força suficiente ou enfraquecidos pela água, amolecendo-os o suficiente para serem consumidos. A habilidade de manifestar biscoitos também pode afetar a resistência do usuário, se usada consecutivamente e extensivamente. Além disso, o próprio usuário também pode ser gravemente ferido por suas próprias construções de biscoito, incrivelmente duras, se jogadas contra ele com força suficiente. Finalmente é confirmado que o aplauso do usuário é necessário para produzir os biscoitos. Se ele não bater palma, não conseguirá usar o seu poder. Nikio Nikio no Mi A primeira e principal força da fruta é que o usuário é capaz de empurrar praticamente qualquer coisa que tocar em bolhas com formato de pata, e enviá-la voando a uma velocidade extremamente absurda. Isso inclui tanto materiais tangíveis como pessoas, objetos e até gases como o ar, bem como não tangíveis com uma sensação de cansaço e dor física. Esse poder também oferece ao seu usuário uma defesa incrível em batalha, permitindo que ele desvie ou redirecione qualquer ataque. Ele também é capaz de aproveitar suas habilidades para realizar manobras ofensivas, como repelir o próprio ar ao seu redor em alta velocidade. Esses ataques são tão poderosos que podem até deixar marcas em forma de pata nos locais em que atinge. Um equívoco sobre os poderes da Nikio Nikio no Mi é que ela dá ao seu usuário a capacidade de se teletransportar à vontade. No entanto, essa suposição é incorreta. Em vez de se teletransportar, o Kuma usa a sua incrível velocidade ou a sua velocidade de empurrão com seu poder de Akuma no Mi para se impulsionar por certas distâncias, cuja velocidade é quase que instantânea, embora não tenha sido vista se empurrando para outros locais. Mas ele faz isso de maneira bem rápida e parece um teleporte, mas ele só se empurrou. Enquanto o usuário é capaz de desviar ataques, ele pode fazê-lo só usando as suas mãos. Se as mãos do usuário estiverem ocupadas de uma outra forma, sendo pego de surpresa, ele receberá todo o dano do ataque que poderia ter sido evitado. No entanto, essa fraqueza pode ser compensada se o usuário tiver um meio de proteger o seu corpo, como a transformação do Kuma em um ciborgue com uma blindagem muito mais resistente que o aço. Ope Ope No Mi Essa fruta permite ao seu usuário manipular e remodelar o mundo ao seu redor, como se estivesse realizando uma operação. Ao conjurar um tipo de campo de força esférico azul transparente, centrado em torno do usuário, que é apelidado de Rune, ele ganha controle sobre tudo dentro desse território, desde seres vivos, incluindo ele mesmo, até objetos não vivos. O usuário da Ope Ope No Mi se torna o cirurgião, seu espaço a sala de cirurgia, e aqueles que estão presos dentro da sala são os pacientes na mesa de operação. Exemplos das maneiras pelas quais o usuário pode manipular, entre aspas, cirurgicamente as coisas em seu room, são trocando os locais dos dois alvos por teletransporte, levitando e movendo objetos de qualquer tamanho semelhantes à telecinese, digitalizando alvos, cortando pessoas e objetos sem ferimentos reais, e em seguida realocando as partes separadas em outras superfícies, transportando personalidades, removendo permanentemente o coração das pessoas sem danos visíveis, criando choques elétricos ou construções energéticas para destruir o corpo das pessoas por dentro, dentre várias outras coisas que ele pode fazer. Os alvos que estão dentro do seu room estão dentro do alcance instantâneo das suas técnicas. Embora a capacidade de manipular livremente pessoas, objetos e até conceitos abstratos dentro de um espaço definido, seja o poder de assinatura da fruta, está longe de ser o único. Dentro da room, o usuário é capaz de manifestar outras construções, baseadas em energia, que funcionam para uma variedade de propósitos e concedem enorme versatilidade em combate. De seu vasto poder sobre o espaço, o usuário pode liberar energia espacial na forma de choques de alta voltagem, que agem como desfibriladores ou em forma de lâminas elétricas que podem contornar a carne física, destruindo diretamente os órgãos internos. Outra técnica semelhante envolve a criação de uma luz que abrange todo o quarto ou toda a room, com a intenção de localizar objetos específicos dentro dela. Para a defesa, o usuário pode manifestar um véu transparente para se proteger de ataques inimigos, além de que em seu despertar, o usuário embunha o seu room em objetos físicos, para assim conseguir controlar todas as suas características. Mas eu já falei muito desse despertar em um outro vídeo, que eu vou deixar aparecendo no card aqui em cima e na tela final. Mas o poder definitivo que torna essa Akuma no Mi uma das mais caras ou a mais cara dentro do mundo de One Piece é o poder de dar juventude perene para outra pessoa em troca da vida do usuário, Zushi Zushi no Mi, que como essa fruta recebe o poder de criar forças gravitacionais de extrema potência. O usuário é capaz de se mover sobre coisas vivas e objetos com pouco esforço, variando de detritos para enviar voos contra um inimigo em menor número ou massivos. Até um enorme navio de guerra pode ser levantado por esse poder. O alcance do campo gravitacional parece incrivelmente grande, pois pode derrubar meteoritos do espaço e até em uma escala menor influenciar objetos em toda uma ilha. Ele também é capaz de ter sua gravidade em qualquer direção, mesmo na horizontal, como demonstrado por Fugitora ao usar esse poder, por exemplo, contra o Zoro, ou contra o Luffy, ou até contra o Saba. O usuário pode se mover sobre a matéria com precisão, concedendo efetivamente uma forma de telecinésia. Ao negar a gravidade natural e forçar as coisas para cima para poder navegar, o voo pode ser simulado, como mostrado por Fugitora fazendo-se voar em uma pequena plataforma de rocha ou levantar todos os seus homens em um navio. Ele também é capaz de manipular vários campos de gravidade diferentes simultaneamente, como visto ao lutar contra o Luffy no final do Arco de Dresdrosa, onde ele manteve grandes quantidades de escombros flutuando em uma escala onde ele pegou toda a ilha, enquanto atacava com poços de gravidade de maneira ofensiva. Kuragura no Mi. Essa fruta é considerada para a messia mais forte e concede a habilidade ao seu usuário de gerar vibrações massivas, ou ondas de choque que podem viajar por praticamente qualquer meio, incluindo o solo, o fundo do mar e até o ar. Por causa disso, o almirante de frota Sengoku afirmou que o Barba Branca detém o poder de destruir o mundo inteiro, e a vice-almirante Tsuru afirmou que mesmo que ela se retirasse da batalha ou fosse para os confins do mundo, ainda assim ela não estaria segura. O usuário dessa fruta pode devastar uma ilha inteira com facilidade, embora suas limitações sejam perceptíveis. Foram necessários usos repetitivos para chegar perto de destruir a base da marinha em Marineford. Na verdade, Barba Branca não conseguiu fazê-lo antes de morrer, e o Barba Negra quase completou a tarefa. Mas como o poder é influenciado pelo estado do usuário, pode ser que na sua juventude ou na juventude do Barba Branca ele pudesse realmente destruir com poucos golpes ou com muito menos do que ele deu em Marineford. Ainda assim, suas ondas de choque podem ser bloqueadas por um certo tipo de serro, embora feito de um material especialmente superior ao aço, muito provavelmente o Kairoseki, e o almirante Aokiji parou facilmente o tsunami que o Barba Branca criou, porque se ele não tivesse parado, era bye-bye para aquela guerra e para toda a ilha. Deve-se notar, no entanto, que somente após a morte do ex, o Barba Branca tentou apagar Marineford com a sua raiva, porque no começo da guerra ele quase virou a ilha do avesso. No entanto, foi o Barba Negra que realmente estava disposto a aniquilar toda a ilha usando seus novos poderes. Embora nenhum dos dois tenha conseguido afundar a ilha, com ambos parados, e o último sem o controle suficiente sobre sua energia, os tremores secundários e o tsunami resultantes desse poder foram sentidos longe de Marineford. A habilidade conferida por essa fruta é a conjuração de barreiras físicas, invisíveis ou visivelmente transparentes, semelhantes a painéis de vidros que são feitas quando o usuário cruza os seus dedos. Ela protege o seu usuário de qualquer tipo de ataque já direcionado a ele, e nunca foi quebrado dentro da obra de One Piece. As barreiras têm imenso poder defensivo, capaz de defender até mesmo de um soco de um homem em peixe, que quebra 4 mil telhas, também se defendeu com sucesso contra os ataques do Hakuba, e até a onda de choque produzida pelo King Punch do Rei Elisabelo, que pode destruir uma fortaleza inteira. Bartolomeu tem alta estimativa de força sobre as suas barreiras, pois estava confiante de que elas eram inquebráveis e poderiam até parar a gaiola do Doflamingo. Bartolomeu Semimaru demonstrou que a barreira também pode resistir a um golpe extremamente poderoso de Kozuki Oden, cuja esgrima pode cortar o gigantesco deus da montanha e até mesmo danificar e fazer uma cicatriz no Kaidu. O escudo também pode ser usado para fins ofensivos, lançando-os para frente para criar forças poderosas para atacar os seus alvos, ou para desviar os ataques enviados pelos inimigos de volta para eles. Outro ponto forte dessa fruta é que o Bartolomeu pode formar construções sólidas com as suas barreiras, como por exemplo moldá-las em escadas, nas quais as pessoas podem subir, ou então imbuir o seu corpo com essa barreira para que você possa atacar o seu inimigo com força bruta. É legal ressaltar que até hoje suas barreiras são inquebráveis, ou seja, todo o ataque já direcionado a ela não conseguiu nem arranhá-la, e o Oden já falou em um SBS que uma barreira que não consegue proteger nada perde o seu propósito, ou uma barreira que se quebra facilmente perde o seu propósito. Então vai ser quase impossível a gente ver essa barreira sendo quebrada dentro do mundo de One Piece, o que mostra que essa é uma das paramécias mais poderosas. Soru Soru no Mi. Ao consumir essa fruta, o usuário ganha a capacidade de manipulação de almas, assim como demonstrado pela Big Mom, que consiste em manifestar e extrair a alma das pessoas que sentem medo do usuário. As almas manifestadas assumem a forma de uma substância tangível rosa claro, de aparência espectral, que sai do corpo da vítima como se fosse uma fumaça. O usuário pode extrair a alma da vítima agarrando-a, uma vez que ela esteja cercando o corpo do alvo e puxando para fora. Isso efetivamente rouba o tempo de vida da vítima, cuja quantidade é determinada pelo usuário. É possível roubar décadas de vida de uma pessoa de uma só vez, se ela desejar, ou até poucos meses de vida. O usuário pode roubar a parte da vida útil da vítima, deixando a vida útil restante muito curta, ou até mesmo levar anos suficientes para que a pessoa morra rapidamente, morrendo instantaneamente. Ao infundir objetos com fragmentos de alma, o usuário pode humanizá-los. Os destinatários, que são chamados de homens, ganham inteligência semelhante à humana. Bem como a capacidade de falar. Quase tudo pode ser transformado em um home. Alimentos, roupas, móveis, os elementos e até animais vivos. Objetos inanimados ganham vida e ganham a capacidade de ficar em pé e se moverem de forma independente, sendo sua característica mais notável o fato de terem um rosto humano. O usuário até pode infundir as almas em substâncias produzidas por outras Akuma no Mi, para assim mimetizar os poderes daquela Akuma no Mi em um home que ela vai controlar. Por exemplo, a Big Mom pode dar vida e autonomia aos bonecos de biscoitos feitos pelo crack, ou então às construções de doce do Perosper. Em certos casos, isso também permite que a Big Mom exerça controle sobre a substância da Akuma no Mi de outra pessoa. Por exemplo, ao criar um home a partir de um monte de doces do Perospero, ela é capaz de controlar o movimento do doce como o próprio Perospero faz. Sem contar que essa habilidade dá ao seu usuário a capacidade de criar homens de diversos elementos Logia, o que dá ao seu usuário um arsenal absurdo de poderes que ela pode utilizar contra os seus inimigos. Mochi Mochi no Mi O usuário tem a capacidade de criar, controlar e transformar qualquer parte do seu corpo em mochi, especificamente uma pasta de mochi espessa, extremamente viscosa e da cor branca, para se manipular como quiser, inclusive sua viscosidade e pegajosidade. Ele é capaz de fazer isso para criar estruturas como paredes e outros objetos grandes que são então endurecidos. Quando imbuídos com o haki do armamento, pode ser usado como uma arma de força contundente e eficaz, e é capaz de prender pessoas, mesmo as extremamente fortes, devido a sua natureza pegajosa e elártica. Esse ult metal que tira os de alto calibre são completamente incapazes de perfurá-lo. Além disso, devido a sua maleabilidade e compatibilidade com o haki, o mochi pode ser moldado em uma enorme variedade de formas, como punhos, gavinhas e até mesmo porretes cravados. Essa aqui é um akuma no mi do tipo paramécia especial, que dá ao seu usuário todas as características de uma logia, mas só não é porque não é um elemento natural. Então mesmo sendo uma paramécia, o usuário pode transformar e moldar o seu corpo nesse elemento para se tornar intangível. E ainda assim, aliado ao haki da observação avançado, pode fazer com que o usuário molde o seu corpo, para que ataques com o haki do armamento passem por ele sem tocá-lo fisicamente, e assim também não dar dano. Para fechar essa lista, nós temos a Fuafua no mi. A força primária dessa fruta está na capacidade do portador de controlar o movimento de si mesmo e de objetos inanimados, depois de tocá-los uma única vez. Permite a levitação desses objetos, independentemente de quão pesados eles sejam. Essencialmente, essa habilidade é idêntica à telecinese. As habilidades dessa akuma no mi permitem que Shiki controle objetos próximos, incluindo aqueles que são tão grandes quanto navios de guerra. Uma vez que um objeto tenha sido levitado, ele permanecerá flutuando até que o usuário ordene o contrário. Os objetos afetados em questão não precisam estar próximos do próprio Shiki para manter o seu efeito. É evidente pelo fato de que ele é capaz de manter inúmeras ilhas flutuando, mesmo que ele não esteja próximo, ou esteja navegando em outros mares. A capacidade de voar lhe dá grande vantagem em combate, permitindo que ele evite muitos tipos de ataques com relativa facilidade. Enquanto ele pode atacar à distância com as suas espadas ou com seus próprios poderes, ele também pode usar objetos grandes como pedras para bloquear ataques. Ele pode usar o seu poder de akuma no mi de várias formas, como soltar objetos enormes em seus inimigos, ou levitar e esmagar a terra em que eles estão, enviar mensagens retransmitidas e enviadas em um tom de discagem para a direção do receptor. Além disso, ele também usou seu poder para manipular e remodelar o ambiente ao seu redor, como manipular pedras, detritos e neve em leões rugindo e que atacam o seu inimigo. Shiki pode até fazer a água flutuar para afogar os seus inimigos nela, ainda pior quando é contra os usuários de akuma no mi. Um detalhe é que esse poder só pode levitar coisas inanimadas. Não foi confirmado que o usuário realmente pode levitar por causa desse poder, porque não funciona em seres vivos. Mas ele só consegue levitar porque trocou as suas pernas por espadas, e fazendo essas espadas levitarem, ele pode levitar também. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você achou e qual a parabéns mais forte na sua opinião. Aproveita para assistir os outros vídeos aqui do canal falando sobre as akuma no mi do tipo Logia e Zoan Mítica, se você ainda não tiver assistido. Por enquanto, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos aqui do canal, e os falando sobre as akuma no mi que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!